Estamos aqui na Hills Place, casa de jazz aqui no Harlem, Nova Iorque. Você disse que você era de California? Astrália. Oh, Astrália. Ok. Eu vou lá para a Rádio. Astrália. 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 Vamos para a Rádio. E nós moramos para amanhã. Vamos lá para a Rádio. Vamos para a Rádio. Obrigada.